Ana Crisóstomos, representando aqui a fábrica Bahia Cacau. Como é que a fábrica Bahia Cacau tem sobrevivido nesse momento de pandemia, Osama? Bom dia a todos os ouvintes e assinantes da ABN, aqui na internet. E ao vivo dizer que é um momento muito preocupante para pequenas indústrias, principalmente para a Bahia Cacau, que é uma cooperativa de pequenos produtores, e que esse momento nos pegou de surpresa. A gente vem acompanhando, mas a crise tem aumentado, porque você bloqueia todas as vendas, tanto externa quanto interna, dos produtos de chocolate. Chocolate é um produto diferenciado e a gente aí tem que nos adaptar a essa nova forma de comercialização. Temos feito delivery e temos feito também esses novos modelos de venda. E procurando sair da crise dessa forma. Mas é um impacto muito grande, porque torna-se nosso mercado, a nossa perspectiva de venda totalmente frustrada, mas que a gente tem aí sim um norte a seguir, que é manter a marca Bahia Cacau e manter o chocolate de qualidade para nossos clientes e apreciadores. Nesse final de semana, comemoração do Dia das Mães, também tem uma ação especial acontecendo no centro da cidade, né? Isso, essa foi uma das alternativas, né? Desde a Páscoa, por exemplo, o ovo de Páscoa, agora estamos fazendo com um kit, né? Num valor de R$ 20,00, para ir de Caraí, especificamente, e fazer alternância e procurar agregar mais valor e também uma receita para a cooperativa. Uma das alternativas, essa promoção que a gente está dando no Dia das Mães e que vamos estar colocando no nosso calendário aqui para a cidade de Caraí. Quem quiser entrar em contato com a Bahia Cacau, telefone, e-mail? Telefone, a gente está usando os e-mails, os e-mails bahiacacau.com e os e-mails dos nossos colaboradores, que estão à disposição também no nosso Facebook ou no Instagram. Tem telefone à disposição? Temos um telefone que é o 73-99-36-1380. Mesmo com esse momento, a fábrica funciona normalmente? Sim, está funcionando em dias alternados, segunda, quarta e sexta, e aqui na loja todos os dias no processo de delivery. Aproveito e deixo uma mensagem para todas as mães de Bicaraí e região que vão estar acompanhando nossa matéria. Dizer que esse é um momento especial, é um momento de, apesar de estarmos distanciados na forma física, mas estamos aí unidos para vencer essa pandemia e também vencermos os obstáculos. Que a Bahia Cacau, a empresa Chocolate, estará à disposição de todos. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.